O humor serão seus trunfos, inclusive no emprego. Fase carinhosa 2, a cor para hoje é o branco. Escorpião, procure ser mais flexível no trabalho e resolver as coisas com jeito. Confie na sua experiência para mostrar bons resultados. Fase de sorte, faça uma fezinha em jogos e loterias. No amor, sua estrela vai brilhar muito. Cor preto, Sagitário. Cuidado para não se entusiasmar nas compras e gastar demais com supérfluos. Mantenha os pés no chão com a sua grana. No trabalho, use criatividade. Ótimo dia para falar de seus sentimentos com par. Cor é o vinho. No próximo bloco, você confere previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Ajude a construir um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsae.org.br e faça agora uma doação. Pode ser por boleto, transferência bancária ou com seu cartão de crédito. Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Faça uma doação e ajude os projetos da FUNSAI. FUNSAI. Há mais de um século. Acreditando nos sonhos e investindo nas possibilidades. Tem promoção do programa Rockpedia para você. Quer ganhar o CD Bélico Descendente da banda Os Treze? Bélico Descendente, da guerra civil, correndo sério quis, surtindo de fuzil. Para concorrer a mais essa promoção é bem fácil. Basta curtir a página oficial do programa Rockpedia Conectados, marcar dois amigos no post da promoção e compartilhar de modo público. O sorteio vai rolar no dia 3 de abril, ao vivo no programa Rockpedia, que vai ao ar todas as terças a partir das 13 horas, aqui na Rádio Conectados. E aí, vai perder essa? Não, né? Então participe! Apoio Rádio Conectados. Você tem uma playlist no seu Spotify? E quer compartilhar com a galera? Tem músicas que você acha que o mundo inteiro deveria conhecer? Compartilhe com a Rádio Conectados. Playlist Conectados. Programa Playlist Conectados. E para mandar a sua playlist, é muito fácil. Compartilhe a sua playlist favorita, através do WhatsApp. 0 operadora 11 2061 6257. E no Facebook ou no Twitter. E pronto! Aí é só ficar ligado na programação da Rádio Conectados. E torcer para a sua playlist tocar. Ah, e não se esqueça. Use a hashtag. Essa é a minha playlist. Viu como é fácil? Agora é com você! Mande a sua playlist agora mesmo! Playlist Conectados. A maior web rádio do Brasil. Levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados. O mundo inteiro está ouvindo! Áudio 100% em HD. Apoio. Nescaf. Guerrico Generator. TechSoup Brasil. Google Brasil. Federação de Pit Soccer do Estado de São Paulo. Camiseta feita de pet. Vista essa ideia! Music Master. Info Rec. Info Áudio 9. Informa. Automação de emissoras. 6C Telecom. Prestexto Comunicação. MGE Broadcast. Vibração. EBR Logic. A plataforma completa para a sua web rádio. Realização. Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Funsai. O planeta está conectado! Venha você também! Rádio Conectados. A Funsai conectada com você. Agora você ouve mais um programa com a marca. Rádio Conectados. Prepare-se! Está no ar! Um dos maiores sucessos do rádio brasileiro. Forrozão do Brasil. Ladies and gentlemen, this is your radio station with the best songs all around the world. Forrozão do Brasil. Forrozão do Brasil. Com ele, Raimundo Nonato. O pai d'égua. Na contagem. Cinco, quatro, três, dois, um. Música, cultura e muita alegria. No ar! Forrozão do Brasil. Com Raimundo Nonato. Veio lá da Paraíba e São Paulo abraçou, cabra comunicativo, que Deus abençoou. Então sente no sofá, não desligue a TV. Ele é o repórter do povo. E na sua bodega vai falar com você, repórter do pai d'égua, eita, cabra bom. Bodega do pai d'égua, eita, cabra bom. Bodega do pai d'égua, eita, cabra bom. Bodega do pai d'égua, eita, é muito bom. Ela é filho de baqueiro, um cabra trabalhador. Honeste e verdadeiro, um grande lutador. Já comeu muita farinha, e hoje venceu na vida. Nosso repórter do pai d'égua, ele é a voz do povo. E eu digo de novo, repórter do pai d'égua, eita, cabra bom. Bodega do pai d'égua, eita, é muito bom. Repórter do pai d'égua, eita, cabra bom. Bodega do pai d'égua, eita, é muito bom. Eita, cabra bom. Alô, meu povo, já cheguei. E cheguei com o coração se esborrotando de amor pra dar. Mais um dia aqui na Conectados. E também na Rádio Pai D'égua do Nordeste para o Mundo. Meu povo, com a permissão do nosso pai, Criador, Nossa Senhora Aparecida, e as bênçãos de Padre Cícero Romão Batista, nosso querido Frei Damião, a força das orações de Santos Pedrito. Mais um dia com o forrozão do Brasil, até o meio-dia, aqui na Conectados. Eita, seu menino, é de arrombar, rapaz. Oh, trabalhando comigo, sentado no pau duro, ele, o Calango do Nordeste. Oi, Raimundo Norte. Tudo bem, Calanguinho? Tudo pai d'égua? Tá vendo como o estúdio tá repleto de cabra bonito? É? Por mais feio aqui, o Raimundo Norte. Ó, e minha família? Minha família tá por aí? Raimundo Norte, filho de quenga. É meu filho. A mãe dela é quenga. Mora lá em Campina Grande. Conhece Campina Grande? Campina Grande. Conhece. Ela é chefe de cabaré lá. Era filha de fazendeiro. Eu conheci ela. Aí pá, 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 nasceu ele. Aí deu nisso aí, né? Ó, deixa o papai trabalhar, né? Deixa o papai trabalhar. Chega. Tá bom. É o juvento capoenga. Meu querido Carneiro, ele tem 500 anos de juvento. É? 500 anos. Ainda faz as coisas, é? Calma, capoenga, calma. É o cachorro velho fedegoso, olha aí. É, calma, filho. Ele fica na minha fazenda. Eu tô fazendo na Avenida Paulista? Tá bom, tá bom. Esse é o galo velho caboré, o rei do terreno. Esse é o boi buga. Boi boiola. Fica na minha fazenda lá na Avenida Paulista. Boiola. Tá é, meu pô. Boa razão no Brasil, o Carneiro, Carneiro do Acordeon, bom, cabra pai d'égua. Tá também o Teo dos Oito Baixos. Tá também aqui o Ivan, cabecinha de bater bico aqui. Tá aqui também o Miranda. E tá aqui o assessor empresário e artista, filho do Carneiro. Mas o nome do cabra é? José Vito. É um nome bonito, hein? É. Mas bonito é Raimundo. Ó, vamos começar o programa com dois forrós aí. Mastruz com leite e Busão do Forró. Quando tocar os dois forrós aí de cabo a rabo, nós voltamos com os trupiços aqui, com esses artistas fenomenais. Forrózão do Brasil, alegria do meu povo. Vai pro Donato, bota pra moer, seu pai d'égua. Chave montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a desdicação. Como é que é, moçada? O meu parceiro, o meu e o meu, tu pistou meu coração. E valeu, pois, meu barqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, pois, teu amor, valeu, pois, teu calor, valeu, pois. E você, valeu, pois, meu barqueiro, meu amor, valeu, pois, teu calor, valeu, pois. E você, valeu, pois, meu barqueiro. Segura, Mastruz! Só não machucar! Hoje eu vi vontade em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo charme me faz cantar. No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda a desdicação. Na pista da paixão e valeu, pois. Oh, meu barqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, pois. Eu estou sempre onde ele está, com a roupa queixada, igual que eu quero. Eu vou seguindo meu peão. Seus braços fortes, sua cor. Só quero, eu quero, teu calor. E teus braços quero estar. Oh, meu barqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, pois. Oh, meu barqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão e valeu, pois. Meu amor, valeu, pois. Meu calor, valeu, pois. Meu você, valeu, pois. Meu barqueiro. Meu amor, valeu, pois. Meu calor, valeu, pois. Meu você, valeu, pois. Meu barqueiro. É o fobó, um astruz, um lenço, só pra machucar Já vem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Nunca sou um grande lutador, que trabalha com calor Eu posso deixar só com vocês, escuta essa voz linda de vocês Na pista da paixão Porque eu não quero o meu peão, porque estou meu coração Na pista da paixão me valeu, foi Eu estou sempre onde ele está, com roupa que já está em qualquer lugar Eu vou seguir o meu peão Seus braços fortes, sua cor Baquer eu quero o teu calor, em teus braços quero estar Eu vou seguir o meu peão, porque estou meu coração Eu vou, eu vou, eu ganho Eu vou, eu vou, e você, Carvalho Eu vou, e meu baqueiro Cadê essa galerinha com as duas longinhas lá no céu? Vamos mexer na palminha da mão, vai! Tá bonito demais! Rosão do Brasil Rosão do forró E a tampada mais gostosa do Brasil Doutor, essa menina tá doente Então me diga o que aconteceu Eu tô achando essa menina diferente de ser doutor Foi uma tampada que ela deu, uma tampada lhe doeu Ai, doeu-se, senhor E você chorou Chorei, senhor A tampada lhe doeu Ai, doeu-se, senhor E você chorou Chorei, senhor Um dia eu fui pra mata, buscalei Mas ela tem uma tampada que fez dó A tampada da menina foi tão grande, o seu doutor E enxogo, peta no gogó A tampada lhe doeu Ai, doeu-se, senhor E você chorou Chorei, senhor A tampada lhe doeu Ai, doeu-se, senhor E você chorou Chorei, senhor De noite E você chorou, chorei sim senhor, mas a topada lhe doeu, ai doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, usou do forral vivo pra você, cheia, cheia, puxa o fone e seu foneiro. Doutor, essa menina tá doente, então me diga o que aconteceu, eu tô achando essa menina diferente, cê doutor, foi uma tapada que ela deu, uma tapada lhe doeu, ai doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, a topada lhe doeu, ai doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, um dia eu fui pra mata buscar a lei, mas ela deu uma tapada que fez tal, A tapada lhe doeu, ai doeu sim senhor, a topada lhe doeu, ai doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, de noite Deus deixou daqui pra baixo, no outro dia Deus deixou daqui pra rir, mas já repara que no meio da menina o céu botou, ficou que nem o pé de Macaíba, a topada lhe doeu, ai doeu sim senhor, E você chorou, chorei sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, a topada lhe doeu, ai doeu sim senhor, e você chorou, chorei sim senhor, ozão do forró, ao vivo pra você, o chupão e o sinfonei. Repórter pai d'égua.com Repórter pai d'égua.com O ruzão do Brasil Eita, coisa boa, meu povo! Aê, gostemos aí! Mastruz com leite, meu vaqueiro, meu peão. Bolzão do forró, a topada ali do eu, é? Genivaldo Alacésia gravou, trio nordestino, topadinha ali do eu. Nós estamos aqui na Conectados, também pelo YouTube, ao vivo e pelo Facebook ao vivo. Rádio Conectados.com.br, também é Rádio Paidegua.com, do Nordeste para o Mundo. Meu povo! Ô, Calango! Ó, moçada bacana aqui, mas muito tempo, mas é muito tempo que eu tô pedindo pro meu amigo Luiz Wilson. Tô falando com o joca do trio Sabiá, eu queria trazer o carneiro do acordeão aqui. E eu ia trazer esse menino que todo mundo falou, ô, pai Dego, você não leva o carneiro do acordeão lá na Conectados? Eu vou trazer, rapaz. Aí, chegou a hora. Vamos, vai receber eles. Vamos balançar o joca, hein? Gostei! Gostou? Ó, ó. Carneiro do acordeão! Ô, pai Dego, prazer enorme, viu? Prazer, tamanho do assunto se esborrotando de emoção. Eu também tava só de lá assistindo, assim, mas será assim um dia eu vou lá? Carneiro, tudo bem? Obrigado pelo convite. Você é nordestino da donde? Eu sou pernambucano, lá do Vale do Pajéu. Lá do Rio Pajéu faz a curva, assim, assim. Aham, bacana. Inclusive, eu vi o Rio Pajéu por causa daquela curva. E você tá quanto tempo em São Paulo? Ah, já estou há mais de 30 anos. Mas, você já acostumou. Já tô radicado. Já fez até menino aqui, né? Mas vou duas vezes por ano no Nordeste. Ah, mas não, isso é São João? É, São João, é final de ano. Aí, tu quando vai lá, vai na feira de Caruaru? Vou na feira de Caruaru. É mesmo, vou, vou. Um beiju lá, vou lá fazer uma visita lá pra Imbambulhões. Um abuqueiro de bode, 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 bode. E se você trouxe os meninos aí? Trouxe convidado aqui, trouxe meu amigo Teo dos Oito Baixos. Teo dos Oito Baixos. Tudo bem, Teo? Muito obrigado aí, bode. Ô, rapaz, como é que tá a nossa Bahia? A Bahia tá maravilhosa, rapaz. Na minha região agora, inclusive, tá chovendo bastante. Então, é um lugar bom. Bom demais. Vamos botar um milhozinho pra colher no São João, se Deus quiser. E o carneiro falou assim pra mim, eu vou levar um cabra, que ele tem uns oito baixos, mas ele é melhor do que o velho de Anuário. É, nada. Vale para a cama, é bombeiro. Respeito de Anuário. E também o Ivan, né? O Ivan do Zapumba. Tudo bem, Ivan? Tudo bom. Você é da onde, do Nordeste? Eu sou paulistano. Paulistano. Bom, muito legal. O pessoal nasce em São Paulo, toca forró. Uma galera boa, paulistana. Eu mereço, paulistana. E o Miranda? Tudo bem, Miranda? Beleza. Você tá parecendo aquele ator da Globo. De qual deles, ó? É, aquele mineirinho lá, bigodinho. Já tem uma vez, foi no meu programa na rádio e imprensa. É amigo do... É amigo, muito amigo do Moreira da Copiara. Moreira, conheço o Moreira. É grande que tu é. E tu é do Triângulo? Isso. É mesmo, paulistana. Faz um forró. E você nasceu aonde? Crato, Ceará. Crato, Ceará. Eita, dá-dá. Agora, você, Crato, lá no Crato, fizeram uma pergunta aí na televisão. Aonde Padre Cícero nasceu? Todo mundo errou. Errou. Dizendo que foi em Juazeiro do Norte. Crato. Cê sabe, Carneiro, que Padre Cícero nasceu em Crato? Crato. Sabia? Crato. É bom. E o menino aí? É o José Vito. José Vito também é músico, ele é baterista, toca violão, canta um pouco. É milhão. É. E vem do show também, Bruno. É. É bom, né? Tudo bem, José Vito? Prazer ter você aqui, viu? Vem, meu pai, que cê me permite. Sim. É, gostaria de registrar aqui. Não é uma coisa boa, mas é a realidade, né? Falar em Cearense, essa semana, agora, final dessa semana, a gente perdeu um grande sanfoneiro, né? Que é o Zé de Manu. Pois é, cara. Zé de Manu, né? Eu gravei a música dele. Que Deus tenha um bom lugar, viu, Zé? Nossos sentimentos para a família do Zé. Faz parte, né? Faz parte da vida, né? A vida é assim. Mas, Carneiro, os microfones da Conecta e Tardos... É de vocês, tá bom? Fazer um baiuzinho? Vamos lá. Vamos lá. Carneiro da Conecta e Tardos... Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Deixa a luz amar depois, que o amor é mais importante a dor. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Vem, amor, vem cantar, pois meu pai diz sim. Vem, amor, vem cantar, pois suaave não cantar. A rolinha é o saque, o velho adernar Só trazia coragem a cara Viajando mal de arada Eu tentei, mas aqui cheguei Eu tentei, mas aqui cheguei Do oceano, do maturão, do sangue, do maturão Do salu, batendo o marulão Jorge, Maracanã, do Ibaião Tudo isso se vê, o maturão Seu brilho adernar Do oceano, do maturão, do sangue, do maturão Vamos criar do maturão, do sangue, do maturão Jorge, Maracanã, do Ibaião Tudo isso se vê, o maturão Oh, demais, meu povo Brasil, Brasil Oh, coisa boa É a safoninha nordestina Bom, parabéns aí, viu, Carneiro Muito bom, rapaz Vamos falar o negócio O baiãozinho é de arrombar, né, rapaz O Zaga deixou coisas maravilhosas aí, né Pra gente seguir A gente quer seguir o dele O imortal Luiz do Zaga O forró, hein, em casa É muito bonito, né E sabe, você sabe, Carneiro É só a gente ter bom gosto e seguir Fazer direitinho Ter união, né Ter união, né Ter união Pra poder fazer o mais autêntico possível Você sabe, Carneiro Que eu tô contente demais Até nós tínhamos conversando aqui Sexta-feira passada Com o Luiz Luiz Todo o Trio Sabiá Muita gente nova Caindo no forró Não é verdade? Meninas, rapaz Tocando forró A sanfona é a coisa mais linda, né, rapaz Entendeu? Aí, então, a gente fica feliz Que o forró Seu Luiz deve tá contente lá em Riba E sem falar que tá tomando conta do mundo, né Pois é A Europa hoje tá curtindo o forró Igual a São Paulo e o Nordeste, né Porque eu acho até que São Paulo e a Europa Já tá ganhando pro Nordeste Eu acredito, eu acredito Tá ganhando pro Nordeste, né Porque o pessoal vai pra lá Aí você vê aquela multidão de gente Pipocando nos curulep Em cima dos curulep Dançando o forró Pois é Dois mil e três Estivemos lá, né Se você me permite Posso Por favor Estivemos lá em Londres Naquela época eu fazia parte do Trio Juazeiro Eu, Carneiro do Acordeão Com a parceria do Trio Juazeiro Ficamos vinte e oito dias lá A gente foi pra fazer seis shows Acabamos fazendo nove E lá é aquela coisa assim É a catraca Não é igual aqui Que, por exemplo, um salão é pra mil pessoas Entra duas mil Lá é pra novecentos e cinquenta pessoas É novecentos e cinquenta pessoas Todo show que nós fizemos lá Ficava gente lá de fora Querendo entrar E tinha que esperar sair alguém Pra poder entrar E não só é brasileidão, né? Não É tipo assim Trinta por cento brasileiro O resto é italiano É português É amigo O ritmo do forró Amigo dos brasileiros Que curte também É bacana É bacana Você chega lá Eu cheguei lá Falei Puxa vida Nós vamos pra Europa Pra Londres Tocar forró Nossa Cheguei lá Me senti em casa Vendo as casas de show lá Nos intervalos Tocando Trio Virgulino Tocando os três do Nordeste Gonzaga Trio Nordestino Tudo Falei Puxa vida Isso é bom demais, né? É Eita Seu menino Tem que aplaudir Bom demais Pô, meu querido Carneiro Vamos pegar mais uns dois aí Sim Depois nós vamos falar Do seu trabalho Seu CD Seu DVD Mas quando você terminar De tocar esses dois aí Eu já sei que ele é bom Né? É os oito baixos Ah, sim Você vê como os oito baixos Do homem tá bonito Ele deu um banho nele Olha, tá espelhando aí Eu tô vendo Eu lá dentro dela Os oito baixos É Vamos mais umas duas aí Depois Posso fazer alguma coisa Que eu gravei Que tá no meu Alguns dos meus CDs Quem manda aqui são vocês, tá? Obrigado, obrigado Vamos fazer um Vou fazer um shotinho Que eu gravei Inclusive essa música Que o Gonzaga Gravou há muito tempo atrás Eu já gravei agora Fiz um roupa diferente Um arranjo diferente, né? Um pouco diferente e tal A gente vai tocar agora Que tá no meu CD É do Agora do ano passado Do ano atrasado, né? Porque agora nós estamos Com o começo do ano 2016 2016, exatamente Vamos fazer um saltinho Um shotinho Sanfoneiro Sanfoneiro Rock shot Rock shot Rock shot que eu quero Jodear Jode toda essa noite inteira Jodeando para o povo apreciar Se achar bem, quem sabe é bom demais Tenho certeza que dança melhor no mar Por isso eu peço poner Rock shot Rock shot que eu quero jodear Por isso eu peço poner Rock shot Rock shot que eu quero jodear É o Nordeste É o mundo Já me entreguei de culpa e alma, amor Você tem que decidir, mulher Será que é amor, será que é paixão? Você sabe nem mulher, mulher Só sei que me alimenta o teu sabor E é bom trova dos lábios teus Te quero toda assim, focosa Só pra mim morando sempre no meu céu Te quero toda assim, focosa Só pra mim morando sempre no meu céu Liderais Que esse fogo em mim jamais vai se apagar É lenha de primeira para alimentar A lavarela que nasceu a te encontrar Pode crer, pois é Ninguém jamais te quis, o meu te quero agora Se é amor, não sei Mas o céu que história é melhor que meu presente Sempre te querer Liderais E esse fogo em mim jamais vai se apagar É lenha de primeira para alimentar A lavarela que nasceu a te encontrar Pode crer, pois é Ninguém jamais te quis, o meu te quero agora Se é amor, não sei Mas o céu que história é melhor que meu presente Sempre te querer Tá aí, meu povo Bom demais Carneiro do acordeão Ai seus cabras da pés O Ivan O burrego lá de Pernambuco Nasceu aqui Aí o carneiro falou Ivan Você vai cantar e tocar comigo Mas você tem que ir É burrego Porque é a família do burrego E o Ivan também toca essa fona É bom É, o pai dele também tocava E tem o Felipinho Qual era o nome do pai dele? O Felipinho É Balba foi de alma Balba Balba E aí tá o bode O bode O bode O bode mais Ô meu querido Ô Calango E o povo tá no Face? O povo tá no Face? Tá sim, pessoal Vamos lá Vamos lá O Carlos Silvio do Paiaiá O programa Paiaiá Eita, programa bom da Gota Serena Mandando abração Obrigado Dantas do Forró Muito Ô rapaz Abraço a todos vocês Estou assistindo Um verdadeiro show Bacana Dantas Um forte abraço pra você Ó, lembra que eu quero você aqui de volta Com a Anastácia Tá bom, Dantas? Já fala pra Anastácia E mais O que mais? Ó, Ivan Vaqueiro Ô Ivan Ô, seu corno Falei pra você vir aqui a boiá Que você não veio? Fim de uma égua O O O O O O Luviana É Quem? O Luviana Luviana Isso É O Marcos R Que apresenta o programa Rockpad Aqui na Rádio Conectados Bacana Forró Bom da Gota Parabéns a mais um grande programa O Neto Júnior Mandando bom dia pra todos Ô Neto Um abraço E o Ivan Vaqueiro Mandou um recado aqui Oi, Carneiro Os barreiros da tua cidade Os barreiros da tua cidade Tá cheio Aqueles açudes Pequeno, né? Falou, Ivan Oi, Ivan Eu quero que você venha aqui A boiá Aqui, mano Fazer umas vaquejadinhas Ô Saudado Vem aqui, ô Filho de uma égua Tá bom Daqui pra Quero mandar um abraço também Pessoal lá em Natal Rio Grande do Norte A Rosária Tá lá na casa dela Fazendo o almoço Olha, rapaz Que bom Dançando forró Melhor ainda Filho Ela falou Que tem de gente Corteira o forrózão Do Brasil lá E também quero mandar um abraço Pra Campina Grande Pra Ana Carina E todo o pessoal Do Campina Grande Ô meu querido Carneiro Esse menino Tá aí Esse menino Parece com aquele cara Do Remo lá Parece Esse menino Ele Eu ia falar que ele é muito bom Os oito baixos Gente boa É É o Theo Tá parecendo até com os oito baixos Do meu pai Pois é Ô Theo Oi meu amigo Padego Como é que vai rapaz Caminhando rapaz E aí os oito baixos Como é Os oito baixos a gente É você que manda Pois é Os oito baixos a gente Estamos hoje aqui em São Paulo Já mora muitos anos aqui E tem vários tocadores de oito baixos Aqui em São Paulo Inclusive que Eles hoje não se recusam Em se apresentar nas casas Porque falta de apoio Inclusive das casas E eu como uma linha de frente Ando enfrentando essas barreiras aí E estamos aí botando oito baixos Pra tocar Porque é um instrumento Que tá hoje Tipo Em caminho da extinção Mas só que a gente Esquecido Mas a gente faz tudo A gente labutando Pra não deixar cair Esse instrumento aqui É um instrumento muito bonito Inclusive Precisa divulgar mais Precisa o pessoal de rádio De televisão E divulgar Porque o instrumento de oito baixos Já tem uma história muito grande Que já vem do O pai Luiz Gonzaga Como o Carneiro Tá falando também Do pai dele e tal O pai de Zé Calixto Zé Calixto Luizinho Alô Luizinho 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 Calixto Então a gente Pé duro dos oito baixos Pé duro dos oito baixos Quimca dos oito baixos Len dos oito baixos Lene dos oito baixos Estevam Tico dos oito baixos Nossa senhora Zé Henrique É uma galera que Todo Toca oito baixos Aqui em São Paulo E a gente Temos que aplaudir Porque realmente Então vamos aplaudir E vamos A rocha Zabragata Então é isso aí Vamos fazer Inclusive Eu vou abrir Com uma música Que Chachadinho dos Alagoas Que é a música De Silvio Junoari Que é uma música Muito conhecida No Brasil inteiro Que chachadinho dos Alagoas 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 Música 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 Vamos fazer um negocinho aqui, só para o pessoal entender, nós estamos na internet, nós estamos para o mundo. Graças a Deus. Música 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 Tinha muita briga na época? Rapaz, sempre tinha umas brigazinhas, mas não era que o forró, que ele provoca a briga. O que acontecia naquela época, que o forró, inclusive aqui em São Paulo, foi muito discriminado por causa disso. Forró é sinônimo de briga, essa coisa, né? Por quê? Às vezes o cara tinha um problema que ele arrumou lá, não sei, por causa de terra, por causa de outras coisas. Aí ia pro forró. Ia resolver lá no forró. Eu lembro que eu... Esse que era o problema. Quando eu tava na Princesa, eu fui entrevistar Chico Amadeus, não sei se eu sou forneiro lá, miserável, muito bom. E ele vinha todo ano pra São Paulo, e ele fazia muito pé de serra, né? E ele falou, Raimundo Nato, rapaz, eu fui tocar no pé de serra, contratado por um fazendeiro, e comecei a tocar, o povo bebendo cachaça e dançando. Quando foi lá pra duas, três horas da manhã, que teve uma briguinha lá, rapaz, mataram um. Mataram um cabra lá, deram umas peixeiradas. O cara ficou morto lá no meio do terreiro, assim, e eu parei e fiquei sem saber o que fazer. Aí o Antônio do Forró, o fazendeiro, chegou e falou, Ô, seu Chico, o morto é seu parente? Eu falei, não sei. Então eu tô te pagando pra você tocar até o dia clarear, vamos embora. Vamos embora. Então tem essas conversas que é verdade, né? Ô, o Carneiro, mas aí tu, teu trabalho, tu tem 12 CDs que você lançou? 12 CDs, 3 LPs na época, né? Bolachão. Bolachão. Bolachão, bolachão, bolachão. Teve um que eu fiz pela Chororó, né? Tinha algumas músicas que se despontaram bem, depois... Foi, né? Porque, você sabe, a mídia é difícil, né? Mas, assim, a gente tem um trabalho de 92 pra cá, né? Que foi quando eu passei a gravar o meu primeiro disco, foi em 92. Certo. Aí, daí pra frente, aí é só a música mesmo, né? Porque, sabe, a gente chega aqui em São Paulo, principalmente naquela época, pra sobreviver de música. Hoje tá difícil agora, mas... Era um herói, tinha que ser herói, né? Com família, casado, tinha casado novo, acabei de casar lá numa semana, na outra semana eu vim embora. Aí, tive que trabalhar de motorista. A mulher tá com você até hoje. Tá com você. É uma guerreira. Trabalhando de motorista. É igual a minha mulher, viu? Minha mulher é um anjo. Todo mundo fala, aguentar o mala dele. Aí, e a gente, assim, viaja o Brasil inteiro, época junina, fica um mês, um mês e meio, Bahia. Bahia ali de Guanambi até sair, ingressar. Fez tudo. São João. São João. São João, época junina, de São João, né? E Nordeste também, né? Na minha terra, todo ano eu vou pra lá tocar. Sabe que o São João hoje em São Paulo tá bem, né? Tem muitas festas. Tá, podia ser melhor, né? Podia ser melhor. Medio investimento dos políticos aí. Por exemplo, eu sou, eu moro em Guarulhos, já há muito tempo, né? Uma cidade de Guarulhos que eu acho que 70%... A segunda maior cidade do estado de São Paulo. 70% da população, ou mais, nordestino. E não tem uma grande festa junina, tem aquelas festinhas de escola. Essas coisinhas assim de escola, essas quadrilhazinhas. Eu tô falando uma festa que a prefeitura, que a Secretaria de Cultura banque. Banque, exatamente. E faça uma festa grande. Para mim, tem que deixar de roubar, entendeu? Investir na cultura. Já que não tô investindo na saúde, né? Nada, entendeu? Tem que investir na cultura, entendeu? Quando eles fazem uma festa... Não, eu não tenho nada contra ninguém, nem nada, mas eles fazem uma festa pra fulano e ciclano, botam um palco grande lá, um som maravilhoso, né? Quando é uma festa pra forrozeiro, coloca lá duas caixinhas de som, um palcozinho que não dá nem pra você se virar lá em cima, entendeu? Então é isso aí. Agora, faça uma festa grande. A Bahia, principalmente a Bahia, uma cidade de 15 mil habitantes, faz um São João pra 30 mil. Quer dizer, a população da cidade mais o dobro. Eu tenho acompanhado pela televisão, a TV Brasil, a Rede TV Brasil, no São João, aquela cidade pequena da Bahia, numa cidade de 15, 20 mil habitantes. Você precisa ver a festa, cara. Acho que as 20 mil pessoas estão lá, entendeu? Naquela festa. É muito legal, cara. Aí levam os artistas da cidade, leva Zé Ramalho, Elba Ramalho. Isso que eu acho interessante. Exatamente. E no mesmo palco que toca uma Ivete, toca um forrozeiro, toca, né? Não tem essa coisa de... Inclusive, o pessoal lá quer forró pé de serra mesmo. A Bahia... Eu sou de Pernambuco, mas se eu não fosse de Pernambuco, gostaria de ter nascido na Bahia, de ser baiano. Porque, pra mim, a Bahia... Eles podem ter o estilo deles, podem gostar do arrocha, dessas coisas aí. Tudo bem, é um direito de todo mundo. Mas, pelo menos na época de São Jujunina, Eu, pra mim, é o Estado ainda que cultiva mais... Tem mais respeito. Mais respeito ao forró tradicional e a Bahia. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tocar mais aí? Depois eu vou perguntar se ele... Se o Theo toca alguma coisa dos oito baixos do pai de Luiz Gonzaga. Ah, tá com certeza. Safoneiro, pra mostrar que é cabra mais... Tem que fazer um instrumentalzinho, né? Eu vou fazer. Instrumental tem uma história. Eu tava fazendo o programa da saudosa Inezita Barroso, Com um especial na São João. Na TV Cultura. Um especial de São João que nós fizemos lá na época. Inclusive, foi na época do Tio Juazeiro. E foi o último programa que Mário Zan fez, televisão. Tava ele, a filha dele. Tem um programa agora na Aparecida lá. E ele bateu nas minhas costas assim, Mário Zan. Ele já tava batendo nas minhas costas. Ele gravou uma música minha, um instrumentarzinho meu, uma coisa assim e tudo. E eu gravei nesse disco. É a Claudeta, a filha dele? É. Eu não sabia. É a filha dele, Mário Zan. Aí? É. Aí eu gravei. Bicho de Capinteiro. Mais uma homenagem a ele, né? Há pouco tempo ele morreu e tudo. E eu gravei essa música. Vamos lá. Fazer um pouquinho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Fundação E aí 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 E aí